Estou numa situação meio delicada Tenho 21 anos Eu e minha namorada estamos fazendo sexo com uma frequência razoável Nos amamos e temos a certeza Nos amamos e temos a certeza que queremos casar e dividir a vida um com o outro Mas agora ela tem ficado com a consciência pesada Fala que estamos errando E que vai terminar se não pararmos Ontem ela quase terminou tudo por causa disso O que eu faço, Caio? Eu tenho que saber por que ela tomou essa decisão Ela acha que está pecando Pois é, tudo isso tem que ser examinado De onde vem essa noção Como ela foi plantada nela E quais os sentimentos e motivações dela Ela ama mesmo você Ela está fazendo isso Porque ela está amedrontada, assustada Pelo que disseram a ela Ou era o que ela pensava antes E ela transmitiu essa voz E agora ela se sente culpada Cada vez mais culpada Então, se é um processo interior dela Ela tem que ser respeitada Se ela te ama Se não é uma desculpa Se não é um pretexto Para ir parando devagar Para ir saindo Saindo da relação De costa De mansinho Com uma boa alegação Com um bom álibi De saída Esse é um álibi poderoso Tem que ser respeitado Quando é verdadeiro É uma razão real Ninguém pode Pedir que uma pessoa Transgrida a sua consciência Sobre hipótese nenhuma É desastroso Cometer essa transgressão Então Se for sincero Não importa Se ela podia Ter mais maturidade Ou não Em relação a isso Não interessa Ela tem que ser reverenciada E se você a ama E reverencia Agora, por outro lado Ela tem que deixar bem claro Para você Que não é nenhuma estratégia De saída dela Não é um retrocesso Porque se for É melhor ela dizer Que aí você Fica livre dela Ela fica livre de você E ela não precisa usar O fato E o pretexto De que vocês mantinham Relações sexuais Frequentes Para terminar com você Sob a alegação De uma culpa De natureza espiritual Religiosa Não Ela pode ter a franqueza De dizer Olha, não quero E ela não precisa Se sentir leviana Por ter transado Com você E agora não querer Acontece Acontece toda hora Então É verdade Que tem que existir Entre vocês Verdade Se for verdade O que ela está ali dizendo Reverencia Se você a ama E se ela te ama E se não for Liberte-a E abençoe-a Não deixe ela Se sentir uma leviana Não deixe ela Fazer um processo Religioso e hipócrita De ir saindo devagar Dando desculpinhas Até estar longe E pular fora Entendeu, amigo? Trate assim Na verdade Tudo fica melhor Tchau